No dia 5 de outubro, o multiuso da UFSM se transformou em um salão de festas para receber a ExpoFlor, Especial Noivas, um evento que expôs os arranjos florais confeccionados pelos alunos do curso técnico em paisagismo do Colégio Politécnico. Hoje nós temos disciplinas no nosso curso de arte floral. Estas disciplinas é o que permite que o aluno faça a prática dos arranjos e se lance no mercado de trabalho. Então a ideia de fazer esse evento é que junto com as empresas parceiras, nós temos 22 empresas parceiras no evento hoje e elas que dão condições de a gente conseguir imobiliar os espaços, vestir esses espaços que a gente decora com arranjos e plantas ornamentais para mostrar o trabalho dos alunos ao público. Eles conseguiram estar organizando esse evento, se envolvendo na elaboração, na confecção dos arranjos florais, dos buquês de noivas e aprimorando ainda mais a técnica da arte floral e saindo mais preparados para o mercado de trabalho. A temática do espaço organizado pelas alunas do curso e colaboradores foi a celebração de casamento. É fantástico porque nele você consegue ver concretizado tudo o que foi aprendido ali, tudo o que foi proposto pelos professores, desde a implantação das plantas, depois a parte da decoração, então é a conclusão de tudo. É maravilhoso poder estar participando desse evento. E cada espaço foi pensado então para a gente realmente trazer para a comunidade como seria uma festa de casamento com esses prestadores de serviço. O evento reuniu alunos, professores, autoridades da universidade, representantes do curso e a comunidade. Os visitantes puderam conferir o resultado dos trabalhos e se inspirar com opções para as mais diversas comemorações. Com certeza é algo essencial para nós termos o vínculo com a comunidade, mostrar para a comunidade o que se produz dentro da universidade e ao mesmo tempo mostrar o potencial que é a floricultura e o paisagismo na nossa região. Que tudo aquilo que a gente importa dos grandes centros pode ser produzido aqui também na nossa região. Hoje nós trouxemos os alunos, em torno de 130 alunos que organizaram este evento fizeram as coquedamas, que são essas bolas de músico que vocês vão ver nas árvores aqui desidratadas. É algo que pode não só para a decoração de eventos, mas para a casa, enfim. E também os desidratados, principalmente as nossas plantas nativas, que podem ser utilizadas na decoração, não apenas flores, mas mais o verde, que é a tendência do vegetativo. O desfile foi o momento mais aguardado do evento. Noivas por um dia, as alunas do curso aceitaram o desafio e apresentaram as propostas de buquês desenvolvidas na disciplina. Foi maravilhoso, porque a gente se envolveu desde a pré-preparação, toda a preparação, ficamos de manhã até de noite, envolvidas todas, as professoras, as colegas, as noivas. Então foi bem gratificante, foi bem gratificante a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu. Foi uma experiência muito boa, porque como o nosso técnico é também metade prática, isso deu a oportunidade a gente confeccionar arranjos, buquês, e para ter esse resultado lindo aqui. E como toda comemoração de casamento, as 12 noivas jogaram os buquês para o público, que pôde fazer parte desse momento. O evento foi muito bem organizado, está muito bonito, e eu acho importante para a comunidade participar, porque aqui a gente está vendo várias, as noivas, as festas, as decorações, né? E graças a Deus, depois do que a gente passou dois anos sem festa, agora está voltando, né? Então eu acho bem interessante, bem bonito, está muito bonito aqui. A Expo Flor recebeu aproximadamente 400 visitantes, e marcou a conclusão de uma etapa importante para os 130 alunos do curso técnico em paisagismo. É a minha primeira vez, eu nunca fui noiva, né? Então, é muito emocionante, parece que a gente está casando de verdade mesmo, né? Foi muito, muito, me tocou bastante. A gente ficou muito feliz, né? A gente veio de um lugar meio distante, né? Mas muito feliz porque um momento, assim, único, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto